E o Roberto decide contra o Fluminense ao marcar um hat-trick em pleno Maracanã. E agora é hora da decisão, perder não é uma opção. Timão versus São Paulo. O Tricolor é o sexto colocado e se a gente vencer encostamos em um ponto e teremos aí a última rodada para lutar pelo G6, mas o G7 já dá pré-libertadores. Caso o Furacão tropece os dois jogos, a gente está no páreo. O porém é o saldo de gols, eles estão com 18 e a gente tem apenas 3 positivos. A galera pediu para ver a artilharia, olha só. Yuri Alberto disparou com o hat-trick e tem 16 gols. O Pedro Arrasca e também o Arturo Vidal vem logo na sequência. A gente vai brigar pela artilharia, mas é claro, o sonho, o maior objetivo é a pré-libertadores. Nas assistências temos aí o Mosquito e o Romero com 6 passes. O líder é o Dudu com 8, a gente também luta por essa. Fazendo nossas contas então, vamos encarar o São Paulo. Se vencermos, chegamos a um ponto atrás deles. O Furacão vai encarar o Grêmio e a gente tem que torcer para não vencerem. O empate já está de bom tamanho. E na última rodada, vamos enfrentar o Santos e mais um clássico. O São Paulo pega o Botafogo no Morumbi e o Furacão vai lá no Serra Dourada encarar o Goiás. Timão 100% fisicamente, 100% na seta, cara. Tudo ou nada para pegar o São Paulo agora. Detona o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora lá. É isso rapaziada, é o nosso último jogo na Neoquímica Arena. Depois partiu jogar a decisão contra o Santos lá na Vila. Tudo ou nada, simplesmente isso, mano. Essa série está épica demais. Obrigado a todo mundo que está curtindo, mandando mensagens lá no Instagram. E é claro, comentando muito aqui. Continuem comentando. Comentem já sugestões e reforços. E se vocês acreditam ou não, que a gente vai para a Liberta, porque aqui não tem reset. Já vem o Timão indo para o ataque. Angel Romero traz ela. Procura espaço. Marcação está em cima com o Galopo. Andréas sozinho, né? Livre. Olha o Roger Guedes. Bola para o Renato. Que espaço! Que espaço o São Paulo deu! Mas demais o Jean André pegando essa bola. Vamos lá, Renato Augusto. Corinthians começa martelando o São Paulo. Bola sobra no Yuri de primeira. Ele bate ao artilheiro. Está com moral. Marcos Guilherme vem trazendo pelo meio campo o Galopo. Tenta deslocar ela para o Patrick. Defesa do Corinthians. Hum, mano. Saiu mal demais, hein? Voltou o recuo ali para o Éder. Aí recupera o time. Vamos lá, Cano. Domina. Tranquilo. Volta o jogo. Vamos sair, Timão. Bola para o Balbuena. Tem Romero. Andréas aparece de ponta. Olha só onde está o Andréas. Para cima do Diego Costa limpo. Girou bonito. Volta ela para o Romero. Tem espaço. Mete calcanhar. Aparece ali o Fagner. A gente tentou tirar jogadores do ataque ali. Éder. Tirou defesa. Vamos, Renato Augusto. Ah, caraca, mano. Renato Augusto caiu ali. Juizão nem olha para ele. Segue o lance. Aí o Yuri Alberto atropelado pelo Galopo. Tem qualidade esse Yuri, hein? Roger Guedes, Germancano. Aparecendo para tabelar com o Piton. Vamos voltar ao jogo que o São Paulo está marcando forte agora. Renato Augusto. Aí abre o jogo errado. O Renato está mal hoje, hein? Está mal demais, Renato Augusto. Bauerman. Corte preciso. O Juizão mata. Aí a nossa defesa. Dando falta para eles. O Yuri Alberto está pedindo ela. É o Romero, aliás. Vamos bater para ele. Romero ganha. Renato escora. Volta para o Romero. Aí no Timão. Ah, mano. Vai, vai. Agora. Yuri passou. Está sozinho. Posição legal do Yuri. Defendeu o Romero. O Cano. Eu estou apertando. Eu estou apertando para chutar, mano. Incrível esse lance. O Andréas pega de novo. Aí tem o Timão. Tem o Cano passando. Andréas. Vamos, time Yuri. Aliás, bola para o Romero. Na boa, na linha de fundo. Rolou para o Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Atileraço. Gol. Gol do Corinthians. É dele. Nine. Nine. Feche a camisa. Nove. Não tem para ninguém. Yuri. A camisa que já foi de Ronaldo. Fenômeno. Agora tem um outro grande jogador. Claro que não se compara ao Fenômeno. Mas a raça do Yuri é surpreendente. Ele bota lá dentro. Décimo sétimo. E no momento o gol mais importante para a temporada do Corinthians. Segundo tempo a gente segue sem mexer. O São Paulo fez algumas alterações ali. Vai vir com o time no novo esquema, né? Aparentemente eles não gostaram. E não era para ser diferente. Porque a gente dominou a primeira etapa. Bola no Éder. Fez o pivô ali. Mas bola já está com o Timão. Piton volta lá no Eduardo Bauer, mano. É o Zagueras que a gente contratou. Entrou bem demais. Só que aí a inversão a gente forçou, né? A gente forçou esse passe. Bola está no Fagner. Vamos chegar, Timão. Marcação está por ali. Volta o jogo. Sem pressa. Está 1x0 para o Corinthians. É o resultado que a gente precisa para chegar também na última rodada. Ainda com chances de classificação para pré-libertadores. Bola passando. Lucas Piton em cima. Não dá espaço. O Corinthians marca bem demais. Aí o Bauer, mano. Sai com o Roger Guedes. Protege. Espera o Piton. Toca nele. Tem muito espaço. É o contra-ataque do Corinthians. É para matar essa parada toda. Vamos lá. Piton chegou. Rolou para o meio. Vai sobrar. Não sobra para ninguém. André pega a sobra. Renato domina. Espera. Carrinho na bola. Bola lançada para o Patrick. Bauman já vem no combate. Não dá espaço. O Zagueirão chega junto. Bola na entrada da área. Romero vem protegendo. Só na bola, seu juiz. Só na bola. Ele marca. Falta ainda da cartão amarelo para o Paraguaio. Agora vai ter que ser manual, né, velho? Uma bola daí no pés aqui, mano. É gol. É gol na certa. Vamos tentar dominar. Essa bateu. Cacchou. Pula na bola, velho. A gente está segurando para pular, cara. É no manual, mas é muito apelão. A bola lá na bochecha. A gente estava no lance, mano. A gente estava na bola. São Paulo não chegou uma vez sequer com perigo e empata um jogo nessa falta. A gente vai ter que voltar a atacar forte, cara. Vamos tentar. A bola sobra no Renato. Segurou. Cavou a falta. Agora é para a gente. Está de muito longe, mas é o Andréas. O Andréas bate forte nela. Preparou o Andréas. Pereira. Sensacional. O goleirão do São Paulo. Olha a defesa do Jean Drey, moleque. Foi lá no cantinho. Está na hora da gente buscar alterações. A galera reclama que às vezes eu tiro demais o Roger Guedes. Mas, mano, ele cansa muito, velho. A gente tem que ter cara descansada ali para tentar martelar. E vamos com o Misha. Vamos tirar o Romero também, que já tem amarelo. Não, deixa o Romero, cara. Vamos colocar o Fagner no banco ali para a entrada do Rafael Ramos. E o Lucas Piton vai o Fábio Santos. Rafael Ramos. Vem buscar o jogo. Aí o Bauerman. Capricha o Bauerman no Andréas. Já desloca. Passou entre as linhas. Aí sim, cara. É tudo que a gente precisa. Tapa no Yuri. Protegeu para o Romero. Vai para a linha de fundo do Romero. Chega. Vamos para dentro, Romero. Vamos para dentro. Arrisca essa. O tapa no Misha. Misha. Bateu. Misha. 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 Gol. André de Misha. A gente não desiste, mano. Isso aí é a marca desse time na temporada. Jamais desistir. Vários jogos a gente definiu no finalzinho. Seja com viradas. Seja com o segundo gol da vitória. Misha. 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 Ele entrou na boa. O passe do Romero. Eu estive quase tirando o Romero. Mas não tirei. E o Misha entrou para fazer o segundo. Agora recua essa setinha. Fecha a casinha. Pelo amor de Deus, né, cara? Não vamos dar sopa para o azar. São Paulo vai tentar a última bola ali. Quatro de acréscimo. Igor Gomes vem. Fábio Santos acompanha. Vamos, Fábio. Na boa. Na bola. Segue o lance. É para o Timão. Fábio Santos carrega. Yuri Alberto. Já viu a passagem do Renato. Brigou pelo alto. Germão Cano. Quase pega. Vai acabar o jogo. Vai acabar. Fim de papo. Deu Corinthians. 2x1. Vencemos. Vamos para a última rodada. E, rapaziada, deu bom, hein? O Furacão empatou com o Grêmio. 2x2. Então vamos para a última rodada. Eles precisam vencer, é claro. Mas, olha, a gente está a um ponto do sétimo e do sexto colocado. Ou o Palmeiras, ou o São Paulo, ou o Furacão. Um dos dois tem que tropeçar. E a gente, é claro, tem que vencer o Santos, que é o quinto colocado. Vamos torcer para a gente não ter ninguém cansado. Eu dou seta para baixo, cara. O elenco do Corinthians está a 100%, mano. Só o Bauer, irmão, está seta para baixo. Mais um pouco só, né? A zagueira aguenta. A gente tem vários caras seta piscantes. E, de repente, era uma boa, né? Eu acho que eu vou fazer isso. O Gil, cara. Vamos tirar o Bauer, irmão. O Gil seta piscante e joga ali. E o Duque Heróis, a gente vai botar ele no final ali, com certeza. Mas, por enquanto, a gente precisa vencer. Tem que ser um cara de passe, que é o caso do Andréas. É decisão, mano. Zé, decisão. E eu achei que a gente jogaria fora, mas não. A gente está na Neoquímica com o apoio da nossa torcida. A Fiel está lotando. Vamos lá, mano. É a vitória que falta. E secar o Atlético ou o São Paulo. Só um dos dois não vencendo. E a gente fazendo o nosso papel aqui. Garantimos a vaga na pré-libertadores. Renato Augusto com o Yuri. Já domina, toca no Cano. Prepara ali. Marcação apertou. Bola vai sobrando com o goleirão. O John já bate para frente. Andréas Briga fica com ela. Olha o tapa ali, Romero. Chamou o Cano. Cano, Cano. Segura. A marcação não vem. Balbuena traz ela no Yuri. Boa, Balbuena. Olha o time... Ah, cara. O Renato, mano. Parece que ele está já em outra velocidade. Ele realmente é um cracaço de bola. Mas ele é muito lento aqui para dominar. Yuri Alberto. Andréas. Bola no Cano. Protege e toca. Vai, mano. Agora, Yuri. Agora. Ele demorou para chutar, velho. Eu não sei. Ele fez até uma pose para o chute. Está sobrando. É para o Yuri, cara. Quem sabe agora? Chama ali o Romero. Fagner, aliás. Toca para o meio. Andréas. Achou. É o Renato Augusto tocando para o Roger Guedes. Bateu de primeira. Essa bola tinha endereço. Seguimos pressionando. Vamos lá, Renato Augusto. No capricho dessa bola. Levantou ela para o Romero. Sobrou no piton. Pode dominar. Tranquilo. Rola no Andréas. Acha espaço. Carrinho na bola. Romero de novo na sobra. Vamos voltar ela lá para a direita. Fagner de prima. Andréas. Esperou o Renato Augusto passar. Dominou. Bateu. Espalma, Yuri. Não pega o rebote. Aí, Germán Cano. Segura. Tranquilo. Vamos, vamos. Na boa. Roger Guedes acompanha. Ficou marcado. Bola no piton. Pode ter uma tabelinha ali pela esquerda. É o que está acontecendo. Renato vem. Aparece da opção. Esperou o Cano ficar na posição. Legal. Não, Germán Cano. Ah, não. Ah, não, velho. Ele estava impedido. Eu não acredito. O Cano se desespera. O Cano se revolta. E a gente também, é claro. Ele estava voltando. Cara, mano. Ele estava quase nada. Mas realmente estava. É gol anulado. Enfiada de bola no Madson. Não deixou ela sair. Vem passando. Riscou para dentro. Chega o piton. Não desiste. Bola ganha pelo time de quem, mano? Está sobrando ainda. Vamos, Gil. Rasga ali para o meio. Primeiro tempo já era, mano. Nesse momento, a gente não está conseguindo a pré-libertadores. O empate mesmo que os outros dois times percam. A gente não passa. Vamos lá, então. Segunda etapa, cara. Sem mexer, sem fazer nada. O time está jogando bem. E o time do Santos que mexe, né? O Ângelo entrou. Vai bola aí com o Ramiro. Cara, agora é tudo ou nada, mano. Tem que ter muita tranquilidade boa. Ganhou na moral. O Yuri passou. O Cano lançou. Bola para o... Ah, São Maicon fecha a porteira ali. Vai no corpo. Santos sai jogando de novo. É hora da gente botar a seta para frente também. O Santos está nesse esquema, né? O Santos quer vencer para garantir uma vaga direta na Libertadores. E não ir para a pré. Olha o Sanches. Abre o jogo. Com o Ramiro. Linha de fundo. Vamos. Marcação Andresa. Ele deu falta. Ele deu falta. Tem uma bola perigosíssima aí nos pés do Soteudo. Posse de bola está empatada. Opa, no alto o André as corta. Voltou com o Peixe. Vai bater. Ah, desviou, cara. Desviou, mano. Na boa, velho. É muito azar. É gol do Santos. Olha o desvio dessa bola. Na batida ali, ela... Nossa, ela pegou. Foi no... Camisa 22. Foi no Romero. Não temos tempo para pensar em outra coisa a não ser atacar, velho. E a gente vai botar os caras adiantados. Ao invés de jogar pelo meio, eles estão lá na ponta realmente. E vamos ver o que dá. Renato Augusto está bem. Eu vou manter ele por enquanto. Não. Eu vou ter que tirar, né? Renato Augusto, cara. Ele fica muito lento para esses contra-ataques. Vai Mauro Júnior. É o Messi brasileiro. Última chance, quem sabe, da temporada. É a última, né? Para ele se redimir e mostrar que realmente pode ser o Messi brasileiro. Tem mais um levantamento do Santos. Cássio sem dar rebote. Espetacular o Cássio. Que atuação na temporada. Mas aí o André dominou errado. Bola sobra ainda. Vamos, marcação. Não faz a falta que isso não complica. Só protege. Bateu para fora. A gente já botou seta totalmente para frente também, cara. Que se dane. Tem que fazer dois gols. Só dois gols nos classificam. E tem chance ainda, né? Vai, Romero. Capricha. Yuri. Vamos na boa para o Cano. O Germancano dominou. Marcação bloqueou. Gil, vai a loucura. O Tite também, mano. E a gente tem escanteio. Tem bola na área. Todo mundo ligado. Podemos bater ela direta ou chamar alguém para uma curta. Vamos bater essa curta da vez. Vai, Fagner. Volta no Mauro Júnior. Mauro Júnior traz para o meio. Rolou no Andréas. Tem espaço. Pode chutar. Não dá, né? Marcaram já. Bola para o Soteudo. Para o Roger Guedes. Vamos, Roger Guedes. Tocou o Piton. Protege. Protege. Toca. Tentou cavar o pênalti. Eu estou apertando para ele dar o passe. Voltou o Mauro Júnior para correr. Esticou ela para o Cano. Quem sabe agora Cano para o meio. Por que não foi no Yuri Alberto, velho? Por que não foi? Tem mais uma para o Timão. Aí o Gil. Protegeu. Deu no Mauro Júnior. Cacetada em cima. Mais uma para o Fagner. Chega dentro da área. No Gil. Toca no zagueiro. Volta Mauro Júnior. Mauro Júnior. Gol do Messi brasileiro. Pode se redimir. O Corinthians empate ainda tem jogo. A gente ainda está no páreo, mano. A gente ainda tem condições de virar esse jogo. O time se demandou todo para o ataque. O Santos pagou caro por recuar numa retranca assombrosa. Mauro Júnior tenta na primeira. Bola volta em campo. Fagner fugiu. O Gil vai. Briga. Sobra. Mauro Júnior. Tem mais Corinthians. Agora não seta total, né? Porque a gente volta com o zagueiro. Olha o Yuri. Está belando com o Cano. Chegou para bater. Perdeu. Cara, quase que a gente pega. Vamos botar os caras descansados como sempre, né, mano? Para reforçar o ataque. Já que os dois centroavantes não tem mais fôlego. O time deu a alma em campo. Mauro Júnior que já entrou e já está sem fôlego também, mano. Está meio louco essa parada. Andréas. Vamos botar o Du, cara. Ele tem qualidade no passe também. O Andréas já não tem mais fôlego. Se der, a gente tira também o Fagner. E vamos de Rafael Ramos mais descansado. Vem recebendo. E o Yuri Alberto preparou para bater. Bola volta no Michael. Tranquilo, Michael. Volta mais atrás ainda. Está belinho. E o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto. Gol. Gol do Corinthians. E o Yuri Alberto. Vira, vira, virou. Mano, é o Química. Esse time, mano. A gente já fez várias viradas. Várias buscadas de resultado. Nos minutos finais. E o Timão acreditou até o último segundo. E o Yuri Alberto. Recebeu, já mandou. Guardou lá dentro. É do Corinthians. E agora, nesses minutos finais, é claro que a gente vai recuar o time completamente, né? Volta ali os meias. Vamos deixar eles bem mais fechados. Para a gente ajudar a defesa. E, é claro, vamos recuar a seta no máximo. Não temos mais alteração. É retranca. Três minutos para o fim. O Santos vai partir para o tudo ou nada nesse último lance. Mas vamos ficar ligados. Vai lá, time. O Messi brasileiro começou. Fez o resultado. Yuri, o artilheiro. Virou. E tem falta para o Santos. Vamos bater na área, cara. Vamos mandar essa na área. Aí volta todo mundo. Até o Yuri que estava na barreira. Vamos ver qual é. Bateu curta. Chega lá, Yuri. Não dá espaço, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Pegou essa. Bate para o meio. Acabou. O Corinthians vence. Agora é secar, mano. Secar completamente. Ou o São Paulo furacão. Um dos 80 e ter perdido. E a gente vai conseguir essa vaga. Eu espero, mano. Vamos lá. Comente antes de aparecer aqui, mano. Será que a gente conseguiu ou não? O Atlético Paranaense venceu. Goiás por 1x0, mano. Mas o São Paulo empatou com o Botafogo. O São Paulo empatou. Então o G7 é nosso. Na última rodada, tiramos um dos maiores rivais ainda. Sensacional. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter, Santos, Furacão e Corinthians estão na Libertadores. A gente, é claro, vai jogar pré, mas conseguimos, mano. E olha só. O América se sapou do rebaixamento na última rodada. O Red Bull, Bragantino, Coxa, Vasco e Goiás estão rebaixados. Cara, mano, que série, velho. Que série. Yuri Alberto e Romero. O ataque corintiano na lista dos melhores da temporada. Renato Augusto também está ali. Espetacular. Olha só como ficou aí a comemoração do Yuri Alberto, mano. E a artilharia. Ele ficou em primeiro com 18 gols. O Pedro em segundo com 14. Que campeonato. A gente tem que buscar reforços para a próxima temporada. E, é claro, vocês vão comentar bastante aqui. E, mano, manda bala. Pode repetir mil comentários. Mas, comenta aí. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. Com o início da segunda temporada.